O que é que eu vou lá? O que é que eu vou lá? Que é que eu te escolha, já é que eu vou lá? O que é que eu vou lá? O que é que eu vou lá? Aleluia Oji sola Chai e casado Mãe de gocola Aleluia Mãe de gocola Messa Oji sola Oji sola Mãe de gocola Aleluia Aleluia Mãe de gocola 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 Mãe de gocola